Olha, ainda no noticiário internacional, na Índia, um elefante selvagem apavorou os moradores de uma cidade que fica no leste do país. Olha ali aí, ó. Vamos mostrar. Se perdeu da manada, entrou na cidade de Siliguri, que fica no estado de Bengala. É uma cidade que tem meio milhão de habitantes. O elefante espalhou pânico durante cinco horas, até que ele finalmente foi sedado e então devolvido à floresta. Ninguém ficou ferido, mas olha o que a gente tá vendo aí nas imagens. O elefante destruiu casas, lojas, 20 carros. Isso tudo tá sendo causado pela destruição do habitat natural dos elefantes. Com isso, incidentes desse tipo, em que eles invadem cidades, têm sido mais frequentes. A Índia tem mais de 27 mil elefantes selvagens em mais de 30 reservas. Tá vendo como é que vale aquela história? O elefante incomoda muita gente.